Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. Agora vamos falar do autismo, que é um tema um pouco mais delicado. No Ayurveda, a parte psíquica é estudada dentro de um campo chamado putas. No meu curso de Psicologia Védica, módulo 1, está mais explicado essa noção de que a nossa mente não é necessariamente só o nosso cérebro dentro da perspectiva do Ayurveda. A nossa mente é um campo bioelétrico e entidades sutis existem, isso não é nenhuma coisa esotérica, etc. São padrões psíquicos que começam potencialmente a criar vida ou não. Então, a ideia de mente e consciência e processo psíquico no Ayurveda vem de um outro paradigma. Muito menos mecanicista, bioquimicista, etc. Aí dentro desse paradigma. O autismo, ele envolve, aí eu vou sair um pouco do Ayurveda, porque vou para uma parte que é o Ayurveda, que não é tanto assim no meu nome, que é o Diotis. Que é o estudo das influências sutis, vamos colocar dessa forma. Dentro da perspectiva do Diotis, o nosso sistema mental é influenciado diretamente por nove padrões psíquicos, representados esquematicamente por Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno e um negócio que é chamado de cabeça e cauda do dragão, que é Rahu e Quito. A ideia é que com esses nove fatores analíticos, você consegue explicar o que você quiser. Emissão abrangente o suficiente para se intercombinarem de infinitas formas e isso gerarem todos os padrões que a gente precisa. Da mesma forma como 20 aminoácidos gera o código genético e o código genético gera uma multiplicidade infinita de variações. Bom, como a gente estava falando na vida anterior, transtornos de déficit de atenção, etc. e tal, eles são coisas, distúrbios de fato, no geral, mais regulados em um certo sentido por Mercúrio. Em um certo sentido, isso acaba sendo mais fácil de cuidar, em termos. Porque eles ainda são, em algum grau, dentro do que a nossa racionalidade, Mercúrio, governa. Ansiedade generalizada, síndrome do pânico, já começa a ir para um outro tipo de frequência, que é mais de Rahu, que é a cabeça do dragão, relacionado a mundo fantástico, relacionado ao mundo do que não é aqui agora, mas pode chegar ali uma pessoa com um metralhador agora e, ah, meu Deus, vai atirar em todo mundo, o que será que vai acontecer, certo? Então, esse mundo Rahu único, ele é um mundo onde a imaginação entra num looping e ele começa a criar um monte de hipóteses e vivenciar essas hipóteses. E Rahu também governa muito a conexão com o mundo psíquico sutil. Dentro da perspectiva do Ayurveda, Yoga e de outros, existem várias camadas de existência energética, como, por exemplo, na nossa cultura, classicamente, é aquele filme do Ghost. Não que seja exatamente aquilo, daquela forma, per se, 100%, mas a ideia é que diferentes camadas psíquicas convivem, que o espiritismo também vai muito nessa linha, etc. Bom, então, nesse caso de muito foco no futuro e muita não razoabilidade sobre o futuro, no certo sentido, a gente poderia botar a ideia de loucura aí, histeria, síndrome do pânico, etc. Isso são mais perturbações de Rahu, normalmente, na configuração energética, que normalmente a gente vê através do mapa. O autismo, ele tem características mais relacionadas a Keto. Keto, a cauda do dragão, a eclipse da lua, o Rahu representa a eclipse solar. O Keto, ele representa a eclipse da lua. E o autismo, normalmente, é uma coisa muito mais introspectiva, uma coisa onde você não se expõe, uma coisa onde você fica no teu mundo interno lunar. O nosso mundo externo é solar, tipo, será que vai cair uma bomba aqui agora, etc., e tal? Será que vai ter uma guerra nuclear? É um mundo, assim, que está relacionado ao mundo externo. O autismo, não, é uma coisa completamente introspectiva, de uma característica onde a pessoa perde a capacidade de comunicar os sentimentos e, por si, ao externo. Keto, ele governa também a sensação de misticismo, aquilo que é oculto e ninguém consegue ver direito, mas vê. Rahu é aquela coisa que as pessoas veem, mas veem como louco. Ok? Que isso, você está exagerando. Não vai uma metropação em cima de você aqui agora. Entendeu a diferença? Mas o Rahu está vendo aquilo e ele está acreditando nisso. Keto não, ele nem é claro o suficiente para ter o que está acontecendo ali. É uma sensação grande de vazio, uma sensação grande de ausência. E aí, em um certo sentido, no que a gente está falando do transtorno de déficit de atenção, daquele tipo onde a pessoa fica mais ausente, não tão conectado com a pessoa, que eu falei como distorbo de Akash, aquilo é uma característica mais relacionada a Keto. E muitas vezes, quando isso no mapa, vem alguns lugares específicos que mostram relações kármicas de outras vidas, casa 4, casa 8, casa 6. Isso eu não quero entrar muito nessa terminologia, assim. Mas tem setores analíticos ali, bem fundamentados ao longo do tempo, que quando as pessoas veem assim, putz, isso aqui não tem a menor explicação para essa vida. Mas a pessoa nasceu autista. Por exemplo, o que a gente hoje em dia chama de síndrome de Down. também é uma dificuldade de comunicação ou de ponderação da capacidade emocional dentro de um contexto. Aí envolverem um pouco do aspecto da lua, de Keto, etc. Mas esses transtornos psíquicos, dentro de outros, eles muitas vezes representam processos kármicos. Coisas que nem sempre você vai conseguir resolver dentro da nossa perspectiva ocidental, de que a pessoa vai estar curada quando tem um sintoma. Dentro de uma perspectiva espiritual, onde a pessoa está renascendo, que a cultura védica acredita nisso, ela está passando por um processo de enfrentar situações que são necessárias para o amadurecimento espiritual da pessoa, e não tem relativamente, é claro que isso tem que falar com o maior cuidado, em termos de várias vidas, nessa vida ela está assim, não é tão problema finalístico como é na nossa cultura, onde você morreu e acabou. Certo? Então, o autismo, por ser de uma característica mais ketuniana, ele dificilmente você consegue fazer isso através da razão. Esse tipo de coisa, no geral, a gente só consegue fazer por manipulação energética, no sentido assim, de cantar mantra, de fazer aromaterapia, fazer cromaterapia, coisas que vai deixar aquela mente um pouco mais voltada para fora, certo? Reiki também, né? Mas o problema, não é um problema, mas sim, a dificuldade de implementar o Reiki é que a pessoa precisa aceitar. É uma aceita. E é difícil quieto aceitar qualquer coisa. É, Reiki à distância poderia ser, né? Nesse sentido, sim. Mas tem que ser terapia onde a pessoa, ela, no ambiente, ela se sujeita àquilo sem meio que estar muito obrigada àquilo, mas ela meio que aceita. Então, por exemplo, figuras geométricas é uma das ótimas formas de poder lidar com isso. Porque quieto, ele é muito estudioso também. Os autistas, eles normalmente não são burros. Eram só não tão interessados com o mundo que as pessoas vivem. Prêmio é outra coisa, assim, deixa as pessoas pra lá, né? E tudo que é muito intrigante pra ele, pode capturar a atenção dele. E todas as coisas que envolvem trigonometria, etc. Porque quieto também envolve muito essa noção de ocultismo. O ocultismo não no sentido daquilo que é proibido, que ia ser mais girarro, mas daquilo onde poucas pessoas se aventuram. É, assim, entre o glúteo e as bermudas, sabe? O cara tem que ser meio que da paverada pra achar que aquilo ali tem uma validade. Não que tem coragem ou não. Mas ainda é atraído por questões místicas, etc. Então, aromaterapia, que eventualmente tenha um pouco de patchouli, que é uma ajuda, coisas um pouco mais cítricas, podem ser tentadas. Se tiver mais misturado com pita, alguma coisa mais tipo samba. Cores. Cores que sejam muito vazias, assim, muito infinitas demais. Por exemplo, azul não é uma cor que vai ajudar. Tem que ser uma cor mais laranja, verde. Algo que tenha um tom de amarelo aí. Roxo não é uma cor que vai ajudar, porque isso já é uma frequência muito ketuniana, etc. Tem que ser coisas que tragam ele mais. Mas não pode ser muito quente demais também, porque senão aquilo vai ficar agressivo. Eu te diria que possivelmente só consegue encostar em autista, num bom sentido da coisa, as pessoas que têm algum keto o suficiente, para serem místicos o suficiente, para não terem uma vontade muito grande de cuidar daquela pessoa através da razão. E sim através de uma empatia energética. E às vezes você, durante, sei lá, 10 anos, de ter paciência para ficar presente com a pessoa. E cada dia que você vai ali, parece que não está acontecendo nada, mas ela está um pouco mais confiante com você. Certo? Então, o keto, ele vive numa outra dimensão. O raho, ele oscila entre o mundo do fantástico e o mundo do real. O autista, meio que não. Ele vive num universo paralelo. Como a gente mesmo descreve, né? Mas esse universo paralelo, dentro do Jyotis, é keto. Tem mantra, tem gema, tem algumas coisas da cultura védica que nosso linguajar contemporâneo, a pessoa tem que ser muito afim de contar com essas coisas. Mas o iantra, iantra é a palavra. Porque o iantra é extremamente inteligente, visual, com padrão. São coisas que o keto gosta. O keto, ele gosta de resolver charada, assim. Ele gosta de ter um... Porque ele é muito inteligente. E matematicamente inteligente. De padrão de inteligência, assim. De formas geométricas. O raho, não. O raho, ele faz coisas psicodélicas. Joga o papel para cima. Não é assim. Mas o keto, ele... Qual é o padrão? Por que não está vendo outros padrões comunicando? E aí envolve alguns aspectos astrais de tomar cuidado para que não tenha muito elemento de influência energética sutil. Que tanto os padrões de raho quanto de keto, a casa tem que ser muito bem estudada. Como o vasto, que é a Feng Shui, a iovédica, etc. Eu tenho que ter muito bem cuidado em termos de... Quais são as frequências de pensamento que estão passando ali. E aí você não vai encontrar com um psiquiatra, assim. Você vai encontrar com um cara que é mediúnico, certo? É com esse mundo para-extra-normal que a gente consegue chegar perto do keto. Porque ele vive ali. E a gente fica querendo forçar que ele volte para cá e ele não fala assim, puta, isso daqui para mim... A não ser que tenha alguma coisa muito interessante para eu botar a minha atenção aqui, eu vou ficar na minha mente, eu estou em outro lugar. Entendeu? Então, essa sensação de vazio, a gente passa a mão com a razão do keto. Não vai me encostar. Só vai me encostar quando eu quiser. Que é uma característica muito nítida do autismo, né? E é um outro capítulo de agravamento de vata completamente diferente do agravamento de vata de erarro e de mercúrio. Tem os outros agravamentos de vata que são de Saturno, mas por hora é um outro tipo de agravamento de vata, mais depressivo, etc. Não dá para falar tudo, não. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê. Tchau, tchau.